Olá pessoal, meu nome é Berlice Stefanelli, sou fisioterapeuta osteopata, professor da Escola de Madrid e a ideia nesse vídeo aqui é mostrar pra vocês um pouquinho sobre como eu me adaptei a esse período da quarentena principalmente no que diz respeito às aulas da escola. Eu gosto muito de desenhar, de fazer esquemas na lousa, então fiquei pensando como que eu poderia fazer isso nesse formato online. Então no início foi meio que uma gambiarra, como todo bom brasileiro a gente dá o nosso jeito, dá o nosso pulo então utilizei o tripé, sobrou até pro cajado do estilo, cinto do múliga e é claro depois com o tempo eu fui aperfeiçoando nós e os professores fomos discutindo várias ideias e aos poucos as coisas foram melhorando até por exemplo eu adquiri esse tripé que tem uma luminária com LED onde eu conecto o meu celular, acesso em conjunto com o Zoom e aí com isso eu consigo fazer o desenho, o esquema para os alunos. Uma outra ferramenta que eu passei a utilizar nas aulas é um aplicativo de anatomia em 3D onde eu consigo, através desse aplicativo, mostrar uma série de detalhes a parte dos ossos, as camadas musculares, incluir por exemplo a parte venosa e tudo isso o aluno da casa dele consegue ter uma visão panorâmica dessas explicações e essa boa noção tridimensional que o fato da aula ser à distância e não presencial poderia prejudicar mas com a tecnologia a gente consegue levar isso para dentro da casa do aluno fazendo com que enriqueça ainda mais essa vivência nas aulas de osteopatia. Essa foi minha experiência, está sendo minha experiência, a cada seminário a gente aprende mais e mais e espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Até a próxima!